Oi, oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus! E, gente, olha só que lindeza que tá na tela de vocês agora! Gente, eu fiquei apaixonada nessa combinação de cores com esses tons aí, né? Que é o tom de rosa chá, o cru e também o bordô, tá bom? Todos os materiais que eu utilizei aqui são fios numeração 6 da B&B, que eu comprei lá na loja da Shopee ESM Variedades. Inclusive, essa etiqueta eu também comprei na loja da Shopee, loja Recorte, tá bom, gente? E eu deixo o link dessas duas lojas aí e das outras lojas que eu já comprei aqui no meu canal pra vocês na descrição desse vídeo. Pra acessar a descrição desse vídeo, basta você clicar no título do vídeo que vai abrir uma abinha aí embaixo e lá vai tá a minha coleção da Shopee pra vocês poderem comprar também. Não esqueçam de quando vocês forem comprar lá, de comentar que vocês vieram aqui do meu canal, o canal Camila Atelier, pra gente ver se consegue uma parceria aí, tá bom, gente? Gente, o modelo que eu fiz aqui é o modelo Raimunda, né? O modelo da minha mega encomenda com base de florzinhas. Eu utilizei três florzinhas aí pra base, como vocês podem ver, eu fiz ali na cor rosa chá as florzinhas, que se eu não me engano a numeração é 28, fiz também... É 28 não, é 20, fiz também o... Passei ali o verde abacate, numeração 38, fiz três carreirinhas de cru, três carreirinhas de rosa chá, uma de bordô, Minha carreira fechada e o bico aí também no rosa chá, tá, gente? A medida desse tapete é 50 por 40, ele pesa em média 150 gramas e também foi vendido aí no preço de atacado pra revenda, Porque a minha cliente comprou 54 tapetes, tá bom, gente? E eu preparei ali um mega brinde pra mandar pra ela, porém, vocês só vão ver no final dos 54 tapetes. Vocês estão curiosos, gente? Quero saber, hein? Comenta aí embaixo. Comenta também o que vocês acharam dessa combinação de cor, gente. Tá muito linda, muito fofa. E também dá pra fazer aí pro Natal. Se vocês quiserem trocar aí algumas cores ou permanecer nessa cor, eu acho que tá muito bonita, tá? Vocês podem até fazer, ó, aqui um lacinho pra colocar de aplicação ao invés da etiqueta. Ou colocar também uma florzinha aqui, se for com a base lisa. Fica incrível, gente. Eu tenho vídeo aula tanto da base fechadinha quanto da base de florzinhas aí no canal, tá bom? Basta vocês pesquisarem tapete Raimunda Camila Ateliê que vocês encontram. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu gostei, comentar aí embaixo o que você achou. Se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com uma amiga, tá bom? Um beijão aí pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!